Pancada de chuva forte aqui no estádio, agora não chove. Apita o árbitro, a bola tá rolando! Aqui na ilha do Urubu, na ilha do Governador, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Você curtindo ao vivo o clássico das duas maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians. Bola lá pro Pará. Olha que conseguiram botar uma pro Giovani dentro do campo. Giovani trouxe pro pé esquerdo, sai a bola fechadinha, tranquilo ali para o Cássio fazer a defesa. O Trauco tá junto a bola, mas certamente quem vai bater é o Diego, que tá posicionado aí. Vem o cruzamento, desvio! Quase meteu contra o Léo Príncipe! Recebeu de volta, rolou na entrada da grande área. Giovani voltou no Pará, agora vem o cruzamento na grande área, subiu o Babuana. É escanteio pro Flamengo aqui do lado. Aí a chegada do Cuédiar deu legal, Juiz Felipe viseu, bateu fraquinho. Ficou fácil para o Cássio. No erro de saída, o Felipe Bás ficou esperando, o Arthur entendeu que não houve falta. De novo do Flamengo. Aí o Cuédiar passa pra dentro da grande área. Diego bateu, cruzado! Léo Príncipe tirou! E aí o Pablo Alivia dá um bico e tira da grande área. De novo a bola sobra pro Pará, Flamengo vai pressionando. Vitória que luta contra o rebaixamento. É o primeiro time ali fora da zona de rebaixamento. Olha a chegada do Léo Príncipe. Ele nem cruzou, nem chutou no gol. O Gabriel sai errado, entrega de graça pro Arão. Aí a tentativa de chegar ali por dentro do time do Flamengo. Geovânio. E toma enfiada de bola pra grande área, muito forte. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Lá na esquerda o Marcial. Ameaçou cruzar, preferiu lindo drible pro Marquinhos. Gabriel bateu, cruzado! Tira de cabeça. Rafael Vaz, sedando esse canteio. O Corinthians depois que tomou o gol, saiu um pouquinho, né, Lange? Exatamente. Lá vem a bola cobrada pelo Felipe Bastos. Sai o Diego Alves lá no alto pra tirar. Sobra vencer do Camacho. E toma cruzamento pra dentro da grande área. O desvio de cabeça do Pablo. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Rodolfo tenta de novo a bola longa pro Geovânio. Ele conseguiu ajeitar de cabeça ali por dentro. Foi pra dentro da grande área, foi pro chão. É pênalti! Pênalti para o Flamengo! Pablo não se conforma. O Geovânio foi pro chão. O árbitro marca pênalti para o time do Flamengo. Na marca de 31 minutos. Autorizado o Diego. Partiu, troca a bola, perna direita, batida! Pra trás no Pará. Vilharão, Geovânio. E toma cruzamento fechado! A bola passa na frente do gol e vai embora! E quase que o Mancoedo faz outro, hein? Ele chegou ali por muito pouco. Ele não raspa na bola. A bola passou direto e foi embora. Limpa bem o lance ali. O Gabriel tocou a frente pro Romero. Cabe o tiro. Vem a batida tranquilo, Diego Alves, pra fazer a defesa. Aí o Camacho. Recebe de volta ali do Felipe Bastos. Tenta enfiada de bola na grande área. Subiu o jogo de cabeça! Diego! Defesaça do goleiro do Flamengo. No toque ali do Romero que você tá vendo. Ih, rapaz, fechou o tempo ali, hein? Discussão entre o jogador do Flamengo. É, Flamengo contra Flamengo ali, hein? E o árbitro solando, né? Que beleza! Faz a menor ideia do que aconteceu, né? Olha só! Esse é o momento do Rodolfo com o Felipe Viseu, né? É, porque ali houve uma discussão do Viseu com o Rodolfo, né? E houve até uma cabeçada ali. Olha o Viseu! Entrou na grande e ela vai pintar o terceiro! O cara ainda justificar é pior ainda, né? Fica mais feio ainda, né? Discussão de jogo. Um deu cabeçada no outro, o outro deu um soco no um. Melas! Bola rolando no segundo tempo. Portanto, o Corinthians volta com o Giovanni Augusto, camisa número 17. Olha o Giovanni Augusto tentando acelerar o jogo pelo meio. Bonita finta. Bom lançamento. Léo Príncipe chegou pro cruzamento em direção ao Jô! Que finaliza de primeira, mas manda a bola longe. O Corinthians é diferente, com outra postura. Chegando mais à frente, tocando a bola, sem se afobar. Muito mais concentrado no jogo. Um início melhor do Corinthians no segundo tempo. O Giovanni Augusto na cobrança do escanteio. Bola lá na segunda trave. Subiu pra tirar dali o Arão. A bola vai sobrar pro Léo Príncipe. E tome cruzamento. Bola alta. Subiu o Jô de cabeça! Arão! Tirou em cima da linha! Marquinhos Gabriel tentou a batida ou desvio! O escanteio pro Corinthians! O goleiro... Mas ainda tem a bola. Conseguiu proteger, conseguiu tocar pro Diego. Trouxe pra dentro da área. Cabe o tiro, pé na esquerda, o desvio! A bola vai pra fora! A bola pegou no pé do Camacho. E olha, se não pega, eu acho que ela entrava, hein? Porque a batida do Diego, ela lá no cantinho. Vamos ver, parecem parar. O Rodinei prefiriu trazer por dentro. Rulou mais à frente. Diego recebeu de volta. Cabe o tiro. Preferiu o passe. Chegou o Pedrinho. Cássio! E que vai, hein? Giovani Augusto. A boa enfiada de bola na grande área. Figueiredo foi bloqueado no cruzamento. A bola volta pro Giovani Augusto. Abriu espaço, tentou bater, colocado. Meteu pra fora. Premiere do Futebol Clube. O melhor time, eu sei. Melhor defesa do campeonato. Não tinha levado três gols. Não tinha levado três gols.